bom olá pessoal bem-vindo eu sou Dan Robson já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou mostrar minha buildzinha da minha conta maestria zero rapaz estou com uma Octavia Prime tá vou mostrar pra vocês aqui minha Octavia sendo usada na conta maestria zero lembrando que a conta maestria zero não pode fazer troca com ninguém eu tenho que formar na unha todos os mods todos arcanes tá tudo tem que ser na unha isso quando é possível formar arcanes né show de bola e o legal que você pode jogar com todos os frames prime nas suas contas mas se abaixa agora tá seguinte estamos aqui com a minha build né tô usando o cozy project o vigilante por si né ele não é muito eficiente no pra pra minha Octavia não vou usar muito pode ajudar a dar um tirinho é posso usar mesmo a minha ajuda ela tá tô usando aqui o extender esses dois mod gente tá o extender e blind rage você encontra fazendo cofres de demos aonde que aqui ó aqui em demos ó vamos mostrar pra vocês em demos tá você vai fazer essa missãozinha de captura vai ter uma porta especial aonde para abrir ela precisa de uma chave a chave você vai lá no seu dojo do seu clã e vai procurar os diagramas de quatro chaves tá essa aqui ó chave de dragão tá extinto decompondo para construir elas abre relíquia perto da sua voz e você vai construir essas chaves aqui tá eu tenho nove sete nove nove tá pra você usar elas tu só precisa vir aqui ó nos seus consumíveis e você vai instalar eles aqui tá beleza aí você vai colocando aqui ó tá equipar equipar se você fizer sozinho tu vai ter que usar os quatro viu infelizmente se você tiver em grupo oxe deixa eu pôr aqui deixa eu tirar aqui de novo se vai aqui que para um opa e mostra meio ruim meu aqui equipar tá buga metodamos bug meio maluco rapaz vão lá de novo lá no dito aqui equipar agora foi ó aqui equipar não sei o que tá dando tá dando a vida uns bug no ar frame que a gente não sabe da onde que vem deram pronto tá quando jogando sozinho tá você põe as quatro chaves vai gastar uma chave só da gente quando você abrir o cofre depois você pode recompor e fazendo mais do seu no seu forja vou tirar aqui né porque tá ruim se for sozinho põe as quatro se for com o amigo cada uma leva uma fica até mais fácil para achar a porta em grupo da gente beleza bom vou ter uma nossa vida dizia aqui tá temos o que o contínuo normalzinho esse algo mess message né você conta lá em demos nas caçadinhas opa nossa insetos na terra tá insetos caça de setos e esse também algo secret na terra show de bola os dois na terra aí tem um flowzinho aqui um pouco de alcance intensify tá que já fazendo a missãozinha lá a gente vai usar um tá que é o malet os inimigos vão dar tiro nesse mal que são atraídos por eles e eles o dano refletido então eles vão estar morrendo com o próprio tiro show de bola e vamos aqui o 3 está o metronome para ficar invisível só que é o seguinte para ficar invisível gente você tem que acompanhar o ritmo da música que pode fazer aqui ó deixa eu fazer aqui ó nosso manda corda é aqui que você vai configurar as suas músicas tá ó tá vendo que eu tenho aqui ó de passar o mouse ó tá vendo aqui ó lá em cima ali tem um símbolo roxo um azul e branco também então o nosso malet aquela bolinha vai ter uma coloração meio branquinha não vai influenciar nossa build tá o ressonar ressonar ressonador que aquela bolinha se não usar ela tá deixe quieto e aqui é importante você sempre deixar para poder fazer com mais facilidade esse roxo tá vendo assim nessa sequência pegar uma outra música aqui ó deixa eu limpar aqui eu vou limpar nota tá vou limpar tudo certo que você vai fazer pode conseguir uma aqui ó aí vou construir do nada aqui ó clica vai clicando aqui também não vai clicando aqui ó tá tô enchendo aqui a ponta você apoia só isso aqui se quiser tá papapá eu tô rodando o escudo mouse eu fazendo isso aqui ó tá só para deixar isso aqui com isso aqui ó não tem mais nenhuma música só o pessoal só um mesmo né deixa aqui ó tô clicando aqui um por um tem não tem mas não é rapaz deve ser preguiçoso né um por um tá lá vou até gravar o nome aqui de toque toque tá tá aqui ó deixa eu salvar aqui ó vou pôr personalização novo espaço vou pôr toque toque aqui ó toque toque tá aí se eu quiser pôr umas músicas aqui posso fazer aqui assim ó eu queria uma notinha aqui ó aleatório tá toquei outras músicas ainda faz umas um arranjo aqui ó aí dá pra saber que vai fazer muito aqui ó tá que com quem consegue compor música a batida aqui assim tá bom beleza só que o importante que esse aqui tem que ficar em sequência para ficar mais fácil tá deixa eu salvar aqui no toque 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 salvei beleza salvei show beleza é você possui alterações não salva deixa salvar essa aí não tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bem rapidinho gente mas é bem rápido tá no pra não mostrar eu tô usando aqui minha como é mais a zero e eu fiz as minhas armas tá então tô usando tambor vem splicer punho breche e carregador que o stream tá eu chamo essa aqui dessa forma de furatoba tá e o chamado dois né tambor vem splicer carregador que o stream o carregador gente e o punho se encontra em fortuna e esse tambor em demos show vou passar rapidinho a vida pra vocês aqui ó pra aí você vai cantar como você tá matando rápido assim ó tá aqui tá nem vou falar sobre a vida aqui nosso nosso primária mais a zero mata forte aqui viu minha secundária tá e também uma uma sal tá conexão e cauana dois já e punho plegue plaguinho e copiador pra que que parte tá disponível agora nas coloseimas lá de demos né com a filha tá aproveita isso lá vamos abrir rapidinho pra você aqui show mas eu não vou usar os anos aqui não tá gente só pra mostrar pra vocês que o que tô usando a minha bilizinha tá e vou deixar que o helios aproveitar escanear alguns bichos lá tô show de bola mas aqui vamos mostra octavia tá então vou tá fazendo uma missãozinha rapidinho de cinco minutinhos pra vocês verem lá show vamos vamos pra demos né que eu falei tanto de demos né vamos lá pra demos aqui ó jogo tá só eu fiquei aqui com essa bilizinha gente uma hora tá só que o seguinte fique esperto aqui que os bichos vão soltar veneno no chão se você tiver um mod um arcane de para evitar o dano de toxina para tentar evitar toxina ajuda bastante tá senão fica esperto com as bolinhas lá que fica chato pra morrer viu eu fiz uma hora morri três vezes porque eu não tenho tendo né então centeno fica complicado rapaz eu não tenho tempo eu apertar o cinco aqui ó não vai é eu e eu sou eu sou bom vou ficar invisível aqui agora o que fazer ó optar o 3 que visível também aqui ó vou dar o contra várias vezes ó que visível aquilo que a gente fez metronome lá que me deixou visível tá aí vou apertar aqui a minha minha tô usando minha kit ganho tá matem a eles ó até eu achar um lugarzinho legal para ele ficar a posição muito fraquinha no comecinho não precisa nem se preocupar com isso né achar um opa que legal vou achar um cantinho aqui aqui é bom ó opa perto de novo tá visível eu vou pôr aqui ó para eles atirar e da uma travada aí eita rapaz o jogo tá gravando nada aí aí eu joguei um joguei um aqui o malet eles vão bater ali ó e apanhar e vai ficar aí ó ó lá ó vai bater lá é esse veneninho aqui fiquei esperto veneninha viu fiquei esperto com esse veneninho aí eu quero três de novo tá passo aqui a minha autoconso visível e vai tá quando tenho eu tenho aqui nossa Energia, né? Aí eu tenho que ficar esperto com isso aqui, tá? Ó, acabou. Jogo um no chão de novo. E vou aqui, vou percorrer aqui e tentar achar mais uns... Uma energia aqui. As bolinhas de mana. É energia, né? Ó. Fechou? Ó lá. Caiu um ali, ó. Vai, o Energia faz uma faltinha, mas fazer o que, né? Até no comecinho não precisa nem usar muito, viu? Posso me esconder aqui um pouquinho, ó. Ó. Acabar, eu venho ali e jogo ali, ó. Jogo aqui um e corro ali, ó. Se eu entrar aqui, eu já meto bala. Tá vendo, ó? Deixa o bicho lá, tá vendo, ó? Tô dando dano, ó. Não me viu, não me viu. Não me viu. Vai lá, olha lá. Fica na minha aqui, ó, no cantinho dele. Fica de cantinho aqui, ó. Porque quando eu não tenho energias, eu tenho que ficar economizando, né? Ó lá. Tá vendo, ó? Ó lá, peguei mais uma... Peguei uma energia aqui. Tá vendo? Dá pra fazer esqueminha aqui, fica de boa, tá vendo? Ou você pode também achar aqui, quer ver, ó. Deixa eu achar uma salinha que não tem uma porta. Ó, aqui esse é legal, ó. Vou colocar aqui um. Que é o malet, que vai entrar aqui na portinha, tá? Ó. Porque aqui não tem... Não tem como eles virem das minhas costas, né? Então vai ficar ali, ó. Vou vir de frente e vai ficar tomando esse dano, tá vendo? Bem fácil, ó. Tá? Se eu usar o 3 aqui agora, ó. Né? Vou ficar invisível, aperto aqui, ó. O Ctrl várias vezes. Ah, vou agachando, né? Fica invisível, tá vendo? Vou tentar passar por aqui pra não tomar dano. É lógico, depois do certo tempo, gente, o bicho vai estar mais forte, tá? Se você ficar aqui uma hora, ele vai estar level 100 e pouquinho, tá? Pode ver, tá vendo? Vou jogar o malet de novo aqui na porta. Pra que faz essa build aqui, vai ter que usar só um, tá? Ó. Deixa eles virem lá, matar e você passa lá e pega a bolinha lá. De mana. Bem simples, tá vendo? Não tem muito segredo, Octavia. É um personagem muito forte, ainda mais se você quiser jogar aí com uma cia baixa, vale a pena, viu? Ó, tá vendo? Com o Energize ficar invisível com mais facilidade, mais o Energize. Ó, tá vendo? Show, né? Ó, joguei um de novo aqui, ó. E eu não tenho teno, tá, gente? Eu não tenho teno, não tem como ter teno nessa conta aqui. Eu não tenho acesso, ó. Mas se você quiser fazer uma... Ó, se você quiser ficar fazendo um tempinho aqui, né? Se você morrer duas vezes, aí você vai embora, tá? Ó lá, já matei 200 bilhões, sem fazer nada. Ó lá, tá aí, não? Não tem como ficar invisível, não quero gastar energia. Olha ali, ó, qual quanta mana tem ali, ó. Ó, mais energia pra cá. Vou jogar o Mallet que virou na porta aqui, ó. E fica de boa ali. Ué, fácil, né? Agora, com Energize e outros mods melhores, vai ficar bem mais fácil, sabe? Eu disse, né? Mas você viu que dá pra fazer de boazinha ali, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Simples, né? Extremamente fácil, ó. Opa, ó. Você viu? Já tomei um tapa do bichão ali. Ó, vai acabar de novo. Vem aqui, ó. Rapaz, olha só, matei 250 bichos já, tá vendo? Fácil, né? Ali, ó. Se você faz, pega os amigos aí, gente, e se junta pra poder fazer a catada de ídolo. É importante isso, entendeu? Os arcanes se dão dar uma melhora pra você na sua jogabilidade. E aí, o Kitavia tá aqui, tá delusão, tá feliz, ó. E aí, vida boa, né, o Kitavia, né? Fica quietinho ali. O bicho se mata sozinho. Tá. Aí tu vem aqui, ó. Vou dar um tirinho aqui, senão, né? Veneno ali. Jogamos de novo aqui. Ó, sobrou até um pouquinho de mana aqui. Aperta o 3. Opa. Olha, um pouquinho grande aqui. Bicho de andar aqui, ó. Beleza? Ó, pronto. Tá. Dá pra você divertir muito com essa buildzinha, viu, gente? E aí, com o tempo, você vai pegando mods melhores, pegando arcanes. Aí você vai equivocar muito mais fácil a sua jogatina aqui, tá? É. E aproveita e procura a chave do dragão, né? É difícil, viu? A chavezinha pra achar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem sabe até eu acho que... Mas é difícil, viu? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a gente acha a chave. Eu até ia procurar a chave, mas não vai baixar, não. E aí, eu não tô com a chave do dragão em salada, né? Pode ter que procurar as portas. Mas é isso aqui, gente, tá? Essa aqui foi a nossa buildzinha da nossa Octavia. Você faz de boa aí, tá? Continha mais C a zero com Octavia Prime. Falou, gente? Tamo aproveitando. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E também convido você a participar das nossas lives todos os dias, de segunda a sexta, na Twitch, Trove. Aí, aqui embaixo no vídeo tem o link das lives, falou? Você vai ter gostado do vídeo e da nossa build simples aí da nossa Octavia. Rapaz, é fácil, falou? Deixa o like no vídeo. Tchau!